Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da menina que comprava livros. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, que eu já recebi já tem um tempinho da Dark Side Books e é o mais que o Joyce, é uma das histórias que eu mais amo, mas eu confesso que eu não sabia muito a fundo e eu nunca tinha lido livro, eu tinha visto filme 500 vezes, vi peças de teatro, enfim, a gente sempre tem essa conexão com essa história. Mas será que a gente lê o livro? Então a Dark Side lançou no ano passado esse livro aqui, que é o livro mesmo, com as ilustrações originais e eu fui atrás, assim, porque eu sei sempre muito curiosa da história do autor para contar um pouquinho para vocês e ele foi ilustrado mesmo pelo W.W. Denzelon que é o ilustrador original, oficial da obra. Gente, a edição é a coisa mais maravilhosa você também precisa ver por causa do ring light do mundo. Ela é muito bonita talvez na câmera não esteja nem dando para mostrar quão bonita ela é com aquele cuidado que a Dark Side sempre faz, a lateral, tá vendo? É colorida e eu separei aqui algumas curiosidades para conversar com vocês sobre esse livro vamos ver aqui o que eu tinha separado. Ah, separei primeiro sobre o autor não sabia nada sobre o autor e achei super interessante que ele escreveu esse livro ele já faleceu, tá gente? Ele morreu em 1919, com 62 anos ele teve um AVC e o nome dele de verdade era Lehman Frank Brown, mas ele usava essa abreviação no primeiro nome, né? L, aí depois era Frank Brown ele foi criado por um, né? A família dele na verdade já teve um teatro ele chegou a ser jornalista, ele sempre gostou de escrever e em 1900 e que ano que foi? 1901, não é isso? Acho que é isso deixa eu só ver aqui, em 1901 ele escreveu essa história e o Don Denzel, né? Ele ilustrou essa história foi um grande sucesso ficou na lista dos mais vendidos por dois anos e não foi por acaso que essa história foi um grande sucesso aqui no início tem até uma introdução muito bacana bem atualizada, explicando quantos americanos gostam dessa história e quantos sapatos da Dorothy que são super famosos aqueles sapatinhos vermelhos e tal são importantes para a história americana isso tem um porquê, né? a frase famosa que até vem aqui no final, né? aqui na contracapa não há lugar como a nossa casa algumas vezes é traduzido como não há lugar melhor como a nossa casa é uma frase que quer dizer que a gente tem sempre que voltar para a nossa terra que a gente tem que valorizar as nossas raízes, né? e é isso que a Dorothy faz a Dorothy é uma jovem que mora com o Totó, com o Cãozinho e com os avós ela não tem os pais e ela mora no Kansas uma tempestade vai fazer com que essa casa dela vai estar só ela e o Cãozinho em casa vá que ela pare na terra de Oz com essa casa assim que ela descobre esse lugar é claro que é tudo encantador é tudo novo, é tudo muito bonito, né? ela vai desvendando ali os lugares ela vai fazer amizades também que são muito importantes nessa história que são... só para não esquecer, né gente? que é o espantalho, o leão, né? que não tem coragem nenhuma que era para ser super corajoso, mas tem medo de tudo e o homem de lata esses três, eles vão caminhar com ela até o que ela quer que é encontrar o grande Oz, que é o mágico que pode levá-la de volta para casa ou seja, apesar de tudo ali ser maravilhoso ela está encantada aquilo funciona mais como uma viagem para ela conhecer e voltar mesmo porque não tem lugar melhor para ela do que o lar como diz na própria história então ela vai tentar chegar até esse mágico para fazer com que ele a devolva esses amigos, então ela vai ajudar esses amigos vai ser essa troca, né? de amizade, de cumplicidade, né? de companheiria, de parceria principalmente com o objetivo dela que é muito importante para eles mas eles também vão se apegar a ela porque ela vai ser muito importante ali nos medos, nos traumas de cada um bom, também é interessante, né? a história da bruxa porque por mais que a gente tenha um objetivo sempre tem, né? é uma metáfora de que aquela sempre tem uma coisa ruim que vai ali para atrapalhar a gente tem que fazer de tudo para vencer essa barreira essa batalha que seria a bruxa até chegar ao seu objetivo para ter de volta o nosso lar então isso tem muito a ver com a história americana por causa disso por causa das questões que são todas muito bem trabalhadas na história mesmo, né? então assim é uma história que mexe muito com imaginários de todo mundo independente da sua da sua nacionalidade saber ali que a gente tem o nosso lar onde voltar, a nossa família, né? porque ela tem os avós e tudo é muito importante eu achei muito curioso saber também na história do autor que depois desse livro foram escritos mais 11 ou 12 obras que se passam na terra de Oz e o último deles foi lançado um ano depois da morte dele porque ele morreu em 1919 foi lançado em 1920 e aí quando foi lançado o penúltimo livro então já tinha sido um fracasso já não estava vendendo tão bem o que fez com que ele brigasse com esse ilustrador então os dois começaram a brigar e ele parou então de fazer essas obras ele já teria parado mesmo antes do AVC e ele publicou outras histórias com pseudônimos que não tem nada a ver com o nome dele Fitzgerald um monte de nome assim que não tem nada a ver se você procurar na equipe você vai achar lá os outros nomes que ele utilizou para continuar escrevendo outras obras que não tinham a ver com Oz porque Oz estava muito ligado ele também teve a ver com a peça de teatro ele sempre gostou muito de teatro então ele incentivou a ser feito musical dessa história e para ele foi muito importante foi isso que marcou a carreira dele de escritora e tal bom, gente eu amei essa leitura eu acho que foi uma volta assim, né a época de criança ainda mais esse mês, né que é um mês que a gente já começa lembrando da nossa infância dia das crianças e tal então é uma história assim que não tem como não recordar de alguma parte da nossa infância onde a gente descobriu ouviu o filme, né principalmente porque a Judith Gardner é maravilhosa como Dorothy é eternizada, né então assim é maravilhosa a história a edição está lindíssima eu vou deixar aqui como sempre o link é o primeiro na caixa de descrição e eu sempre peço mesmo que você não compre este livro ou compre outra coisa na Amazon se você apoia aqui o meu trabalho por favor compre por esse link porque me ajuda demais porque eu recebo uma comissão e você não paga absolutamente nada mais por isso bom, agradeço a Dark Science pelo envio do exemplar era para ter lido há mais tempo mas acho que a gente tem o tempo da gente para chegar ao livro certinho, né para vocês para que vocês tenham gostado muito dessa resenha eu adorei eu amei eu amo essa história acho que foi mais ainda importante no momento desse que a gente está com conexão muito grande, né com infância com essas coisas todas eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau, tchau